A gente começou muito bem, a expectativa boa foi, como o time renovou assim, a gente fez uma boa Taça Brasil, fizemos a Supercopa também, enquanto Barbosa a gente foi muito bem, estamos em primeiro na Liga Paulista, o time veio crescendo de lá pra cá, estamos também em primeiro na Liga Nacional, então a gente veio evoluindo muito durante a temporada e temos que manter isso. Contra a Marcos eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, grandes jogadores, as duas equipes com certeza vão brigar pelo título, que a gente está dentro de casa, precisamos fazer um bom jogo pra nos dar mais confiança ainda nos play-offs, a gente busca ficar entre os primeiros, então essa partida vai ser muito importante. Aí galera, sexta-feira agora, dia 4 de agosto, às 21h30, no Sport TV, canal campeão, Borintas e Magdos, não percam esse grande jogo.